Com R$ 35 bilhões em investimentos anunciados até 2023 somente no Brasil, o setor de base florestal, que engloba também os produtores de celulose e papel e fabricantes de painéis de madeira, tem engordado a carteira de pedidos dos fornecedores de máquinas, equipamentos, tecnologias e serviços para o setor. Para alguns fabricantes, a leitura é que o atual ciclo de expansão é mais robusto do que os vistos anteriores. Olá, esse é o Turbvap com a nova turbina vapor e cogeração de energia e você já reparou no número de anúncios de investimentos no setor de papel e celulose e nos recordes de produção? Pois é, neste momento estão em planejamento ou execução na região cerca de uma dezena de novas fábricas ou máquinas de papel e celulose, numa movimentação atípica para o setor, que assistia a ondas de investimentos separadas por intervalos de tempo. Agora é obra atrás de obra, seja de ampliação ou de implantação. Nas últimas semanas, a Suzana anunciou o início da execução do projeto Cerrado, que prevê investimentos de R$ 14 bilhões em uma nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. E a Klabin informou o novo escopo do projeto Puma 2, cuja segunda máquina vai produzir papel de cartão, no total o investimento chega a R$ 9 bilhões. Seria muito legal se alguém de comunicação dessas empresas pudesse estabelecer contato com a gente para bater um papo sobre os cenários, perspectivas, além de falar um pouquinho mais sobre algumas informações dessas obras, principalmente em relação à parte de cogeração de energia, turbinas, recuperação, as caldeiras. Aqui embaixo tem o WhatsApp, tem o e-mail, se quiser conhecer um pouquinho mais do seu projeto Turbvap, entre em contato comigo para a gente poder marcar esse bate-papo e trazer informação relevante para o público interessado por esse assunto. Beleza? A movimentação no setor também levou à necessidade de mão de obra especializada. Além do volume de investimentos, chamam a atenção o elevado grau de inovação dos projetos e outros requisitos ESG, sigla que remete a uma agenda cada vez mais presente nas empresas referente à questão ambiental, social e de governança. Antes, já havia foco em sustentabilidade, mas a tendência é que as novas tecnologias para o setor de celulose e papel busquem neutralidade do carbono. A primeira fábrica de celulose livre de combustíveis fósseis na região, a da Bracel, entrará em operação em lençóis paulistas no interior de São Paulo, no segundo semestre, usando a tecnologia de caldeira de biomassa. A Suzano também anunciou que as unidades de Ribas do Sul também não usarão combustível fóssil. Esse foi mais um TubeVap News. Gostou do vídeo? Deixe um comentário. Obrigado pela audiência, pela paciência e até o próximo vídeo. Fui! 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 Amém.